E aí gurizada do YouTube, olha eu fazendo head glitch like a boss Head glitch pra quem não sabe é tipo tu ficar atrás de uma cobertura que cubra todo teu corpo menos a cabeça Daí o glitch, ou seja, o bug, é porque tu consegue mirar mesmo a arma estando atrás da cobertura também Um dos muitos desafios é a lei da física que tem no Call of Duty Mas enfim, não é sobre leis da física que eu quero falar É que nesse jogo eu já tinha feito Prestige 1 e Black Ops Feelings Black Ops Feelings Peraí, deixa eu interromper o que eu tô falando Parabéns, parabéns Infinity Ward Tu colocou o Second Chance no jogo de novo, disfarçado como um Death Street Final Stand E os cara tão usando a reveria, parabéns Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu caríssimo inscrito Por favor, não usa o Final Stand como Death Street, por favor, não usa Tu pode morrer pra caralho, tu pode ser ruim, mas por favor não usa o Final Stand Não usa o... aquele bagulho que é o cocôzinho avançado que o cara solta um C4 que explode o planeta inteiro Gente, por favor, não usem esses artifícios assim Só pra manter o ritmo do jogo bom, entendeu? Não usem essas porcarias Use o Juiced, que seja, use o Juiced Ou então o Revenge O Revenge, pra quem não sabe, é... Ele marca o carinha que te matou no mapa Alguma coisa assim Eu nunca usei Eu uso o Juiced O Juiced não machuca ninguém, não atrapalha ninguém Só é engraçado tu ver um cara correndo que nem louco na tela Só isso Mas enfim, eu tava falando que eu fiz o Prestige 1 Cheguei no level 80, né? E como shop, eu comprei o Double XP E valeu a pena, porque agora eu já tô no level 40... Não, já tô no level 50 do Prestige 1 Bah, joguei pra caralho ontem, joguei pra caralho mesmo E vocês sabem que eu uso o City Wrap, né? City Wrap e... Cara, eu não sei quem é que descobriu Mas tem um problema no jogo Que se tu dá uma facada no teu próprio Trophy System Conta como destruição de equipamento inimigo E eu admito que eu usei essa tática Eu explorei esse erro do jogo Nesse primeiro Prestige, aliás Porque, cara, destruir 50 equipamentos inimigos É muito maçante Muito Cara, é terrível Tá louco, não dá Eles têm que diminuir esse número, não sei Tá muito difícil, cara Daí não dá graça de fazer Prestige, cara Bom, com esse bug aí do jogo Acaba que eu já tô com o City Wrap Raw E eu tô procurando umas maneiras de fazer XP rápido Se vocês repararem, eu tô só com dois Point Tricks no jogo Que são o UAV e o Ballistic Vest Pode ver que eu lancei outro Ballistic Vest Eu já tinha lançado um há poucos segundos atrás É o seguinte, funciona da seguinte forma, né? De preferência, usando o Hardline Tu vai conseguir um UAV com 3 kills Porque no suporte são 4, né? Mas com o Hardline vira 3 E o Ballistic Vest é 4 kills Ou seja, tu pega o UAV e logo em seguida pega o Ballistic Vest Daí começa a contar do zero de novo Daí, dali a 3 kills, tu já pega outro UAV Depois o Ballistic Vest, por aí vai Tipo, pega um monte de UAV e um monte de Ballistic Vest E como tu vai estar no Strike Package Support Tu não vai perder o Streak se tu morrer Ou seja, tu mata dois, morre Mata mais um, já tem o UAV É isso aí Só que nessa partida aí eu não tava na partida mais apropriada pra fazer isso Porque a melhor partida pra fazer isso é Domination Porque tem muito tempo de jogo As pessoas saltam muitos equipamentos Aircrafts, helicópteros E é bom sempre ter uma Stinger na mão Porque assim que vier um helicóptero Assim que vier um UAV, um Counter UAV, um Advanced Simplesmente tu derruba e já consegue outro Point Streak É muito Point Streak rolando na tela Inclusive pelas bandeiras Capturar uma bandeira dá um Point Streak Ou seja, esse negócio de UAV e Ballistic Vest somente Funciona muito bem no Domination Eu consegui muito XP fazendo isso Só que, cara Ultimamente, com a exceção de algumas partidas como essa Eu tô jogando mal, cara Eu tô numa fase ruim de jogo Inclusive eu tentei fazer vários comentários ao vivo aí nas últimas horas Mas sem chance, não consegui, terrível Mas eu sinto que eu já tô melhorando pouco aos poucos Pouco aos poucos, aos poucos Aos poucos, aos poucos, aos poucos Não sei se vocês repararam, mas isso aí é o Theater Mode E, cara Que bostão, que merda de Theater Mode esse, meu Tu não pode abrir o scoreboard Tu não pode ver a primeira pessoa dos outros Tu não pode ver com que perks tu tá É muito ruim esse Theater Mode do Modern Warfare 3 E pelo que reza a lenda Ele só causa mais lag E eu não sei se vocês repararam também Mas eu dei umas chacoalhadas assim Tchá 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 pros lados Que nem aquele vídeo que eu fiz do PC Que eu chacoalhava o mouse Isso é coisa do Theater, cara Do Vault, no caso Agora eu entendi porque que dava chacoalhadas É erro do jogo mesmo É erro do Theater Esse Theater aí só tá estragando o negócio Mas olha que engraçado, né Antes de fazer o Prestige eu tava jogando melhor do que eu tô jogando agora Alguma coisa de Lady Murphy isso daí E eu tinha feito uma Aliás, eu tinha desligado a gravação do Theater Que tem nas opções de jogo Pra ver se o lag melhorava Diminuía, no caso Bom, se fez diferença ou não eu não sei Só sei que eu fiz uma partida de Domination 63 barra 6 Como eu já falei pra alguns aí no Twitter E o bagulho não gravou, meu Que lixo, meu Bom, 63 barra 6 nem é tão impressionante assim Pra uma partida de Domination Mas pros meus padrões é um score alto Cara, eu fiz muitos kills com o IMS Muitos kills Eu só botava o IMS perto das bandeiras E os caras caíam que nem uns patos, né Tipo, pode matar até 4 bonecos Vocês já conhecem, né Já falei pra vocês sobre ela Só que agora tá acontecendo uma coisa engraçada e triste Todo mundo tá usando o Stalker, né Porque é a principal seleção de terceiro perk do pessoal E agora todo mundo botou o perk no Pro Ou seja, ninguém mais cai nas claimors Nas bouncing baddies Nos IMS Porque o Stalker Pro atrasa o negócio, né Atrasa o timer das claimors Triste isso, muito triste Mas enfim, pessoal O vídeo acabou Eu espero conseguir fazer logo um comentário ao vivo Porque agora tá osso Uma última coisa que eu queria dizer Esse vídeo vai ser renderizado a 10 mbps Ao invés de 4 que foi o último vídeo Porque eu não gostei muito do resultado Vocês não gostaram muito do resultado E enfim, a qualidade vai ficar melhor É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau